Você consumidor, está pensando em comprar um sistema fotovoltaico? Sabe diferenciar uma empresa de instalação fotovoltaica, a qualidade de uma instalação e sua segurança? Pensando em elevar a qualidade dos serviços prestados e as seguranças nas instalações fotovoltaicas, a ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, em parceria com o Instituto Toton, lançou a certificação para o responsável da empresa de energia fotovoltaica, de garantir que você escolheu a empresa certa para a sua instalação, seja ela residencial ou comercial. Exige do seu instalador essa certificação, que foi preparada com uma avaliação criteriosa para que o mercado se nivele para cima, com qualidade e segurança. Confira neste primeiro vídeo da série As Vantagens de Ser um Responsável da Instalação Fotovoltaica Certificado. Concorra a uma certificação que será sorteada no dia 29 de novembro através da Solar TV. Basta se inscrever em nosso canal no YouTube e depois entrar em nosso site solar.tv.br e deixar o seu nome e e-mail para o sorteio. Se você quer saber mais sobre a certificação e ser um certificado, entre no site da Instituto Toton, navegue na página até o setor de energia. Olá, amigos da Solar TV! Sejam todos bem-vindos para essa nova série da TV Solar. É uma série sobre certificação e qualidade nas instalações fotovoltaicas. Então, você que está acompanhando a nossa série aqui, essa vai ser a primeira de outras entrevistas que a gente vai trazer aqui na temática de certificação. E para estrear esse novo programa, essa nova série, Carlos Evangelista, presidente da BGD, o Fernando da Toton e o Carlos Café, da Evo Solar. Sejam bem-vindos, tudo bem? Começando aqui com o Carlos Evangelista. Obrigado, Carlos. Boa tarde. Bacana. Então, Carlos, assim, o mercado sabe a importância de uma certificação para separar empresas que estão trabalhando corretamente, estão vindo fazendo um bom trabalho no mercado, das empresas de entrantes que não estão bem relacionadas com boas práticas de mercado. A gente sabe que no mercado, na Espanha, aconteceu um caminho também, que primeiro teve que acontecer uma série de problemas, e depois o mercado teve uma amadurecida, depois que voou placa, teve incêndios e tudo mais. Aí começou a se correr atrás de normativas, atrás de certificações. Então, a primeira pergunta eu faço para o Carlos Evangelista, o presidente da BGD, os benefícios e a vantagem de certificação no Brasil. Obrigado, Ricardo. Realmente, a certificação vem em boa hora. A BGD tem trabalhado nisso há alguns anos, primeiramente com a certificação do instalador e montador, e agora com a certificação do responsável técnico. É excelente para o próprio profissional, é excelente para o cliente, que vai ter um profissional que conhece todas as características e especificidades do setor solar fotovoltaico, as normas técnicas, as normas de segurança. É bom para as empresas que contratam ou têm esse profissional, ter um profissional que fez uma prova, uma prova altamente técnica, está qualificado e habilitado para atuar no setor. É bom para os distribuidores, que sabem que as empresas que estão lidando com seus sistemas direto e indiretamente são profissionais qualificados. Os próprios bancos, ao verem que são empresas certificadas, cai o risco, então fica mais baixo o custo do financiamento. As seguradoras também, sabendo que é uma empresa certificada, elas novamente diminuem o risco e, portanto, cai o custo da pólice. Então, de uma maneira geral, de todos os componentes do mercado, desse mercado de geração subida, a certificação só vem a contribuir e melhorar a qualidade como um todo. Ela também, em última instância, é uma espécie de barreira de entrada, já que ela separa o joio do trigo, tem uma certa barreira de entrada para as empresas desqualificadas, que não investem em treinamento e capacitação, que não seguem as normas de segurança, que não conhecem a regulamentação e, às vezes, não conhecem nem completamente as partes técnicas. O objetivo é levar essas empresas a estudarem, a se qualificarem, e aí, em fato, a certificação sendo aprovada, está completamente habilitada para vir ao mercado. Bacana, legal, Carlos. Obrigado. O Café é um dos atuantes mais conhecidos no mercado, poderia dizer assim. Ele conhece muito bem o mercado e está bem à frente das instalações, conhece a fundo o que está acontecendo no mercado. Então, Café, a gente sabe também que a qualidade da instalação tem um problema também com a garantia dos equipamentos. Se for mal instalado, a gente pode afetar a vida útil daqueles equipamentos. Isso é verdade, Café? Fala, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Estola TV, que está participando dessa série importante de qualificação e certificação. O tema garantia, ele é muito complexo, porque quando a gente analisa o nível de responsabilidade das atividades, que uma instalação de uma usina solar, seja ela num telhado pequeno de uma residência, seja ela no telhado de uma indústria ou no solo, uma grande fazenda solar, para que ela seja distribuída, elas têm muitas tarefas interligadas, muitas disciplinas que trabalham juntos. Então, tem análise do telhado, por exemplo. Vamos pegar o telhado, uma usina residencial. Tem que analisar o telhado, analisar como é que você vai fazer o ensamento dos equipamentos, como é que isso vai se conectar ao sistema de energia da casa, como é que isso vai se relacionar com a qualidade de energia da distribuidora. Você compra os equipamentos, especifica inversores, módulos, sistemas de proteção. Então, assim, é uma riqueza de detalhes, engenharia, que fica até muito difícil você delimitar nesse escopo quais são os limites de responsabilidade da garantia. Quem é responsável pelo quê? Na hora que a usina está completa. É muito, muito complexo lidar com o tema da garantia. Então, na verdade, isso também é um dos itens muito importantes na empresa. Ou seja, fazer uma delimitação de escopo da parede junto ao consumidor, junto ao distribuidor de equipamentos. Às vezes você tem cinco, seis empresas trabalhando numa obra ao mesmo tempo e o limite delas está ali. É muito tênue a relação. Então, assim, hoje, a garantia mesmo que a gente tem lidado são falhas muito específicas de equipamento, que são simples de analisar. Mas, às vezes, uma pequena falha num pequeno componente, num MC4 mal especificado, que é ele pegou fogo ou não pegou fogo, mas derreteu, o limite de garantia fica muito tênue. A culpa, a responsabilidade, na verdade, é do fabricante do MC4 ou é do instalador que não utilizou, não comprou uma ferramenta certificada para que impacte. Não clipou corretamente. Exatamente. Isso. Então, hoje, nós, como você bem falou, na Espanha eles já aprenderam isso a duras penas, na Alemanha já passou por isso, na Austrália já passou por isso. Então, acho que assim, um casamento perfeito vai acontecendo aos poucos, mas hoje a gente tem um casamento imperfeito. Todo mundo quer o menor preço, o que, em geral, dá um casamento imperfeito, pagar muito barato no investimento inicial. Eu considero isso um dos maiores equívocos do nosso mercado. não delimitar quais os escopos de responsabilidade do profissional que está atuando ou da empresa e aquela perna que falta sempre, a manutenção. É importante a gente ter o viés de que a garantia vai ser assegurada se o consumidor final, seja ele dono de uma instalação residencial ou de uma industrial, ele contratar o serviço de manutenção. Então, se não houver casamento até essas três, acho muito difícil a gente lidar com os problemas de garantia de forma muito saudável no mercado. Por isso, a certificação é necessária em todas as esferas. Isso a gente vê muito acontecer de empresas abandonarem o cliente. Isso já está acontecendo. Então, vai lá, instalou e acabou. Ele não quer mais um relacionamento com aquele cliente. E se foi mal feito ou não, ele passa a lucha, vamos dizer assim, para o próximo. isso já está acontecendo. Então, eu vejo assim, hoje, para a gente garantir isso, muitas empresas pequenas, elas não têm um engenheiro. Elas contratam um engenheiro para fazer lá o projeto, um freelancer, vamos dizer assim, e quem vai lá instalar, às vezes, também nem é da empresa, é um terceiro dado. Então, quer dizer, ela está assumindo o risco de dois profissionais ali distintos, que não tem vínculo nenhum com ela, mas que ela está assumindo um risco grande, né, Café? Então, como que você vê isso para essa certificação? O que vai mudar no dia a dia das empresas, das pequenas empresas, para poder continuar operando no mercado, nesse caso que você tem? Bom, as certificações, elas são complementares, né? A gente tem, primeiro, o cara que vai fazer a instalação. Então, demos um primeiro passo com o cenário. O programa anda mais lentamente do que a gente gostaria, porque o entendimento da importância da certificação depende do próprio setor, né? Então, dar atenção devido à qualidade não é uma premissa básica do brasileiro em si, mas desses setores de serviço menos, como você falou, né? Estabelecer uma relação de longo prazo, a certificação em si, ela já alerta que as empresas têm que estar preparadas para estabelecer uma relação de longo prazo, estarem vivas a longo prazo, darem as garantias devidas. Então, isso já é um dos temas abordados na certificação para alertar. Esse desmembramento de responsabilidade é um dos itens também que eu acho que a gente tem que começar a pensar como vai estar para trabalhar. Para instalar uma urgena solar, a empresa tem que ter um engenheiro responsável ou um técnico responsável para fazer aquilo. E esse técnico ele vai assumir esse risco. Se a empresa assumir, se a empresa é uma boa empresa de venda, ela vende muito, mas ela não é uma empresa de engenharia, então ela fez uma venda que não é uma venda consultiva ou de engenharia, o risco de assumir essa obra, e eu falo isso por mim, ou seja, eu faço muita instalação para terceiros, mas aprendi sofrendo que se eu não delimitar o escopo na hora que a pessoa me contratou, não deixar claro para ela os limites de responsabilidade, todo ônus recai sobre o instalador. O que torna ainda mais difícil é o mercado a se desenvolver, porque o cliente enxerga uma coisa, o contratante outra. Então eu acho que a certificação ela ajuda também no sentido de que as pessoas têm que se enquadrar e encaixar naquilo que elas estão certificadas para fazer. E o responsável técnico de uma empresa só lá, ele tem que entender que ele é responsável de engenharia, ele vai ser responsável eternamente, durante 20 anos que seja, ou 10 anos de garantia dos produtos, ele vai ser acionado de alguma forma para fazer e ele precisa saber como transmitir isso ao consumidor, que é o ponto frágil da cadeia, que é quem fica desamparado caso haja uma desestruturação completa da infraestrutura de qualidade. Então eu acho que o grande valor na certificação do instalador hoje, agora do responsável técnico da empresa, é tentar trazer esses responsáveis técnicos para um nível diferenciado para lidar com o mercado a longo prazo. Eu acho que isso é bem atribuído e bem cobrado nos processos de certificação que a gente tem trabalhado com o Instituto Tóton, com o Senai e com os empresários que são associados com a BGD e outros que estão trabalhando no mercado. Legal. Agora falando com o Fernando da Tóton. Qual é o papel da Tóton nessa certificação, Fernando? É o seguinte, o Instituto Tóton, nós somos um organismo de certificação acreditado dentro do sistema brasileiro que tem um imetro como o grande cabeça. então nós somos habilitados a fazer certificação de pessoas. Tem todos os procedimentos, rotinas, é quase que uma norma ISO específica para quem faz a certificação de pessoas. Então, ao longo dos últimos anos, a gente em contato com a BGD identificou, a BGD nos solicitou algum programa de certificação que envolvesse não o instalador, porque isso já existe em um programa que é do Senai, mas do responsável técnico da empresa. Então, nós desenvolvemos dentro dessas normas específicas de certificação de pessoas, um programa, uma prova que avalia desde o conhecimento de aspectos regulatórios, fundamentos da energia solar, como fazer a venda, como fazer o dimensionamento, aspectos de manutenção e até aspectos de engenharia financeira, porque o responsável técnico da empresa muitas vezes é o cara que assume responsabilidade com fornecedores, com compra, paga fornecedores à vista, mas recebe a prazo e, de repente, a empresa está muito bem economicamente, mas financeiramente quebra. Então, tem alguns aspectos de engenharia financeira também que são levados em conta. Então, essa foi uma primeira abordagem nossa junto com a BGD, ou seja, que é certificar o responsável técnico, dado que a mão de obra de instalação já existe em esquema de certificação e agora a gente vai partir para outros patamares. Então, nós estamos falando da certificação das pessoas. O próximo passo é fazer a certificação das empresas. E aí, a ideia, qual que é? A certificação começa a valer quando nessa cadeia, por exemplo, a empresa boa de venda. Tem muita empresa que é boa de venda e ótimo que seja boa mesmo, porque dá muito trabalho para os instaladores. mas deixar muito clara quais são os requisitos de qualidade do cara que vende, os requisitos de qualidade do cara que instala para que o produto lá na frente dê o desempenho que o cliente espera e não dê problema depois. Então, agora a gente vai começar a trabalhar na certificação do CNPJ. Por enquanto, é a certificação do CPF e o próximo passo é fazer a certificação do CNPJ. O CPF está pronto, está funcionando. O último número que eu tenho aqui são que a gente tem 15 pessoas já em processo de certificação para um programa que foi lançado há 15 dias. Que bom. Um por dia. Maravilha. Já estamos indo. O microfone está fechado, Carlos. Bom, a minha pergunta agora seria para o Carlos. Então, que legal que já está rodando essa primeira certificação e a gente já tem um por dia, não é, Carlos? Um por dia já certificado. Já tem o quê? Uma pessoa por dia certificada. Ah! Não, nós fizemos a prova. Nós também somos certificados. Eu também sou certificado. Achei excelente a maneira como foi conduzido o processo de segurança intrínseca na prova, a escolha das questões. Eu queria até parabenizar aqui o café que está à frente disso há anos. Primeiro lá com a certificação do montador, foi junto com o Senai, agora junto trabalhando com o Fernando. Fizeram um trabalho muito bom. Eu acho que isso vai trazer grandes ganhos, benefícios para o setor pelos próximos anos. já tem mais gente certificada. Com certeza. Bom, então pessoal, você, revendedor, integrador, fique atento à nossa série sobre qualidade nas instalações e certificações, porque nós vamos fechar o quadro aqui com todas as informações pertinentes à certificação. Agora a gente vai começar a entrar em mais detalhes sobre certificação, sobre qualidade nas instalações, porque o objetivo é bom para todos. Se empresas começarem a se certificar CNPJ, CPF e o instalador na ponta, nós vamos ter qualidade em todo o processo. Então quem fica certificado está seguro que está puxando as outras empresas a melhorarem os seus processos. Carlos, mais alguma informação importante nessa primeira entrevista? Olha, foi passada uma informação importantíssima aqui, ficou nas entrelinhas. CPF já está pronta, próxima CNPJ. Bacana. Então tá, agora para fazer a avaliação dessa certificação, qual que é o endereço eletrônico que vai buscar o certificado, tem que entrar e como é que funciona? Funciona assim, www.institutotum.com.br tem lá uma binha certificação de pessoas, você vai chegar na certificação do responsável técnico. Lembrando que associados da BGD tem um desconto de 20%. Então você que é associado da BGD não entra para fazer a prova antes de ligar lá para a BGD, fala com o pessoal da BGD, eles vão dar para vocês um voucher e aí vocês vão conseguir fazer a prova com 20% de desconto. interessante também, tem uma empresa que está oferecendo o seu próprio desconto e mais ainda, quando a pessoa se certifica, ela recebe o dinheiro de volta dessa empresa e além de desconto na compra de produtos dessa empresa. Então nós estamos agora também trabalhando dessa maneira. Algumas empresas parceiras que estão fazendo essa parceria com o Tóton, com a BGD para estimular a certificação de mais pessoas. Muito legal. Bom, então hoje eu conversei aqui com o Carlos Evangelista, Fernando da Tóton e o Carlos Café da Evo Solar. Muito obrigado pela participação de todos vocês e nos vemos no próximo capítulo de certificações e qualidade nas instalações. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tudo de bom. Tchau.